Uma música de inspiração pra quem tá triste, por favor. Uma música daquele teu novo CD que tu vai lançar. Vai. Se você está triste, confie. Se você está triste, confie. Ela tá gravando as músicas dela, menina. Tu já tem quantas, tá? Quantas músicas? Só duas, porque eu não sou muito... De escrever, né? Mais de cantar, né? Isso. É habilidosa. Que palavra é essa? Habilidosa, menina. E ela tá aprendendo muito as palavras, menina. Gente, eu passava que nem eu sei essas palavras. Ela habilidosa com escrita de músico. Já vi que o almoço vai ser uma delícia, como sempre, né? Minha mãezinha aqui. Eita, olha. Eita, tratando o alho. Qual a carne de hoje, mami? Tem figa. Eita, toddy pra gente, é. Vamos embora. Fígada e galinha, é, mãe? É. E o cabelão. E o cabelão dela, menina. Tá arrasando. Mostra. Olha pra cá. Os cílios. Pisca. Isso. Mais piscada. Vendaval. Ela, que é baliza, já faz quatro anos. Isso. Já ganhou três troféus. E... Três não. Cinquenta. Ah, tá. Isso mesmo é a baliza. Andriele. É muita harmonia, muita simpatia. É muita elasticidade. Que baliza. Show de baliza. Uma salva de palmas pra Andriele. Uhul. Inclusive, você que tá mandando é todas as quintas, tem exame, tá, gente? Começa das oito horas da manhã, vai até meio-dia. Então, fica de olho, marca teu exame, segue aí, porque você acompanha tudo. E aqui, também, no meu Instagram. Olha, Lezinho de bike aqui com ele. Bruninho, sempre me tira daquela bad, né, nego? Um dos meus amigos, que eu amo de verdade. Abraço, minha cabecinha tá ali, ó. Linda demais, menina. Olha, ela é perfeita. Gente, olha só. E vê se eu não moro num dos melhores lugares do mundo, ó. Yes. Que maravilha. Gente, que incrível. É Brasil, viu? Então, Mandaré é Pernambuco. Tu perdeu esse quantos? Quantas gramas? Diz aí. Três gramas. Três gramas, menina. Vai? É quentinha. Ah, quentinha. Mas a cintura tá fininha, nega. Vira de lado, mostra o corpo. Toma. Vira de lado. Eita, é corpo. Eita, é corpo. E aí